Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre a base do governo no Congresso, que está com muitos problemas. O governo está tendo muitos problemas no Congresso para montar uma base, e na verdade não tem base nenhuma. Mas segundo o Zeca Dirceu, que é o filho do Zeca Dirceu, isso não é um problema, porque a base vai ser montada gradualmente, ela vai crescendo ao longo do tempo. Será que é assim que funcionam essas coisas? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por não-PPessoal, eu não sou gaga-gogo, Carla e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o que o governo não tem base a gente sabe. Tem um monte de coisa parada lá na Câmara porque o governo não tem base para aprovar nada. O governo está tentando criar essa base e está tentando impedir a CPMI lá do dia 8 de janeiro, da investigação do dia 8 de janeiro. E nesse sentido até está aí uma notícia que pode confundir as pessoas. Olha só, a base do governo esvazia a CPI dos atos antidemocráticos no Senado, que deve ser enterrada. Então essa CPI aqui, mas lembra, essa CPI é a CPI do Senado, que a Soraya Troni que tinha criado lá atrás e que seria para investigar os atos do dia 8 de janeiro, é verdade, os atos antidemocráticos. Mas o que acontece? Essa CPI realmente ninguém quer ela, porque ela estava cheia de oposição. Ia ser o pessoal que queria investigar justamente o lado errado da coisa. Agora a CPMI, que é a comissão mista, que é a Câmara e Senado junto, essa que é a boa, essa que o governo tem que lutar para interromper e não está conseguindo. Na verdade teve mais um senador que assinou essa CPI essa semana, então ela continua com assinaturas suficientes para ser implementada. Então não se confundam, a base do governo conseguiu esvaziar a CPI dos atos antidemocráticos no Senado, justamente por quê? Porque essa CPI era realmente iniciativa do governo. Era o governo querendo jogar lama em Bolsonaro fazendo essa CPI. Só que depois o governo viu que ia dar ruim para ele, tirou esse apoio, e a CPMI agora que é a que realmente interessa para a gente, interessa para qualquer pessoa de bem no Brasil, que é investigar a omissão do Flávio Dino e do Lula no dia 8 de janeiro. Enfim, repara que o governo Lula tem problemas, a base dele está muito fraca. E ele ainda tem uma série de más notícias. Por exemplo, a União Brasil deixou claro que não garante base a Lula. O Lula deu três ministérios para a União Brasil. Isso deixou muitos petistas chateados. Sabe que o PT está cheio de boca, cheio de gente querendo uma boquinha nos ministérios lá. Impressionante. E deu três para a União Brasil. Muita gente achou um absurdo. Por que vocês acham que teve tanta gente atacando aquela ministra do turismo aqui no Rio de Janeiro? Depois o Juscelino lá no Maranhão, que era o ministro das comunicações e coisa e tal. Acabou tudo, vocês viram, né? Porque o Lula falou, não, não vou tirar eles e coisa e tal, e acabou. Por quê? Porque era gente do PT mesmo. Veja, não estou dizendo que essas pessoas eram certas e foram injustamente acusadas. Não, elas foram acusadas, é lógico. Todo mundo no governo Lula é uma cambada de corrupto, ladrão ali. A questão é por que eles foram atacados. Justamente porque era gente do PT querendo tirar o pessoal da União Brasil. Se dá para fazer isso com qualquer ministro do Lula, todos eles são corruptos, todos eles têm casos absurdos aí, escondidos, varridos para baixo do tapete. O pessoal elegeu um governo de corrupto e esperava o quê, né? Enfim, de qualquer forma, atacaram esse pessoal. Justamente era o pessoal do PT querendo tirar a União Brasil desses ministérios. Mas o Lula precisa da União Brasil, porque ele não tem alternativa. Só que a União Brasil, ele já é tipo o PMDB da vida. Ele não é uma massa uniforme, que todo mundo vota de acordo com o líder, como é um pouco melhor o PL, um pouco mais o PT também, né? Que são mais ligados ideologicamente. A União Brasil tem tudo ali dentro. E daí, a União Brasil deixou claro, esses três ministros não garantem voto direto do Lula. E com isso o Lula tem um problema. Porque daí ele não tem base. Sem a União Brasil ele não faz nada lá, né? E pra piorar, ele tá com vários problemas nas comissões. Então, por exemplo, na CCJ, que é a principal comissão da Câmara, vocês lembram o Rui Falcão, que é o deputado do PT, ficou com a presidência. Ótimo, excelente pro Lula. Isso é uma coisa realmente positiva pro governo Lula. O Rui Falcão ali na presidência da CCJ, nada passa que o Lula não queira que passe. Porque a CCJ, tudo tem que passar pela CCJ, e o presidente da CCJ é o responsável por colocar as coisas em votação. Então, se o Rui Falcão não quiser, as coisas não andam. Agora, além disso, tem um outro problema, que é o problema das coisas que o Lula quer que passe. E aí tem que ver se vai passar, porque aí não basta o Rui Falcão querer. Ele tem que botar em votação e a maioria da CCJ tem que aprovar. E esse é que é o problema do Lula. A CCJ tá com um monte de gente da oposição. E mesmo o pessoal do União Brasil, que estava na CCJ, que o Lula contava que poderiam ser de apoio, acabam sendo pessoas que, embora estejam no União Brasil, não são de apoio. Também no Podemos. O Deltan é do Podemos e a Rosângela Moro é do União Brasil. Só que vocês sabem, tanto o Deltan quanto a Rosângela Moro são fortemente contra Lula. Então, embora estejam na cota do governo, estejam na cota do pessoal ali que vai ajudar o Lula, na verdade, eles não vão ajudar o Lula, eles vão ser contrários ao Lula. E isso é um problema para o Lula lá na CCJ, porque, como eu disse, tudo bem, ele não passa as coisas que ele não quiser passar, mas agora as coisas que ele quer passar pode ser que não passem também por pressão da minoria que ele tem na CCJ, de pessoas leais a ele de fato, de pessoas que realmente são governistas. Isso é uma coisa extremamente positiva, porque garante que muitas das tramóias que o Lula está querendo, o novo ajuste fiscal, que é uma lambança completa, a questão da reforma tributária, que é outra lambança completa, vamos torcer, existe chance dessas coisas não passarem. E não é só isso não. Também a Comissão de Segurança Pública na Câmara foi tomada pelo pessoal pró-armas. Então, excelente isso daí, a comissão está cheia de gente favorável a armas e contrária ao Lula. E por que tem essa vantagem aqui? Porque essa comissão, inclusive, o presidente dela é o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e ele também é do PL, e a maioria na comissão é do PL. Aí o que acontece? As comissões na Câmara têm a possibilidade de convocar ministros para explicar declarações, para prestar esclarecimentos no Congresso. Só que precisa ser colocado em votação esse pedido de chamada dos ministros, e precisa ser aprovado pela comissão. Só que olha que maravilha, nessa comissão a gente tem uma comissão que está nas mãos do pessoal do PL, e principalmente no pessoal pró-armas. Então, eles já vão querer... Aqui, tem 13 requerimentos para a convocação do Flávio Dino, 4 para questões relacionadas ao dia 8 de janeiro, 4 para o decreto de armas do governo Lula, e mais um monte de coisa para explicar a visita dele no Complexo da Maré. Ou seja, o Flávio Dino vai ter que dar a explicação lá. Isso é ruim para o Lula. Por quê? Isso enfraquece, né? Isso mostra um governo já questionado dentro do Congresso, já no iniciozinho. E esse é o ponto que eu quero falar para vocês aqui, porque, na verdade, geralmente quando o governo começa, ele começa no auge, ele começa com o máximo poder possível. É da natureza do poder político que ele vai decrescendo com o tempo. Por quê? Porque à medida que o Lula chega mais perto do final do mandato dele, ele já vai estar mais desgastado, já tem mais coisa sendo colocada na conta dele. No início, agora, os problemas que dão, ele pode falar, não, a fome no Yanomami foi por conta do Bolsonaro. Embora tenha acontecido já com 15 dias de governo Lula, ou seja, ele já podia ter evitado isso antes, e tem gente morrendo lá dos Yanomami até agora. E o Lula não conseguiu resolver o problema. Então, eu não sei se esse problema é o problema do Bolsonaro, mas é o problema do Lula. Mas tudo bem, no início do governo, ele ainda tem essa desculpa de dizer que o governo anterior, que é culpado e coisa e tal. À medida que o tempo passa, ele não tem mais essa desculpa. Já está no governo há um tempão. E mais do que isso, quando você negocia cargos e negocia coisas, lembra, o Lula só pode dar cargo para alguém de agora até o final do governo. Terminou o governo, a maior parte dos cargos vai depender do próximo presidente. Então, automaticamente, o valor daquilo que o Lula tem para negociar com as pessoas diminui com o tempo. Então, ao contrário do que o Zeca Dirceu está falando aqui, o Zeca Dirceu é o filho do Zeca Dirceu, vocês sabem, né? Essa história de que a base será gradual, ela vai crescendo com o tempo, não funciona assim. Ao contrário, ela vai diminuindo com o tempo. Se agora o Lula já está com um problema, imagina mais adiante, à medida que for passando o tempo, o governo começar a ficar mais abalado, porque vai ter um monte de coisa para criticar o governo, já está o pessoal criticando o governo pelo aumento de preço, pela situação econômica que está trágica, e muito pior vai ficar ao longo do ano. E cada vez menos tempo o Lula tem até o fim do mandato dele, então menos poder de barganha ele tem. O Renan Calheiros está tentando barrar a convocação da ministra do Turismo no Senado. Lá também ele está tendo dificuldade, porque a ministra do Turismo é aquela que foi acusada de ter ligação com o miliciano aqui no Rio. A gente sabe, é aquele negócio, o mesmo problema, o PT batendo na União Brasil, mas a oposição está pegando isso daí e está aproveitando. Vamos bater também, vamos aproveitar. No final das contas tem que fazer isso daí. Então, olha a preocupação que eles têm. E, de novo, o Lula já falou que vai liberar dinheiro, já falou que vai liberar o orçamento secreto não aproveitado, inventou, não sei se ele tirou esse dinheiro todo que ele inventou, mas repara o que está acontecendo. A cada dia que passa é menos dinheiro que ele tem disponível. A situação do Brasil não está melhorando, está piorando. Cada vez ele vai ter mais dificuldade de prometer alguma coisa que vale a pena para esse pessoal. E ao contrário, os políticos, por seu lado, sabem que se segurarem agora o apoio, eles conseguem mais e mais adiante. O Lula não vai ter alternativa, ele vai ter que negociar mais e mais adiante. Então, essa é a situação trágica que ele está. Ao contrário do que diz o Zeca Dirceu, não vai começar a melhorar a base gradualmente, não, ela vai piorar. É daqui para baixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.